DJ, Ruibirubi, DJ Ruibirubi, DJ Ruibirubi Na vida de todo menor que não troca seu sonho por qualquer bobagem Só quero que for melhor, vejo muita prosperidade Na vida de todo menor que não troca seu sonho por qualquer bobagem Tô de rolê pela rua já pensando nessa sua vontade De vir me ver será que rola sacanagem Pelo que tem na blusa vi que nem sutiã usa Me travou feito medusa de camasso pra massagem Tu sabe o que me deixa bem Só você faz como ninguém Me deixou cheio de mania apoiada na minha pia Fez o almoço também Tu sabe o que me deixa bem Só você faz como ninguém Me deixou cheio de mania apoiada na minha pia Fez o almoço também Só quero que for melhor, vejo muita prosperidade Na vida de todo menor que não troca seu sonho por qualquer bobagem Tô de rolê pela rua já pensando nessa sua vontade De vir me ver será que rola sacanagem Pelo que tem na blusa vi que nem sutiã usa Me travou feito medusa de camasso pra massagem Tu sabe o que me deixa bem Só você faz como ninguém Só você faz como ninguém Me deixou cheio de mania apoiada na minha pia Fez o almoço também Não sabe o que me deixa bem Não sabe o que me deixa bem Só você faz como ninguém Me deixou cheio de mania DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Coisas Coisas